O breque, ainda a Kaleb, aqui pela fronte esquerda, tocou mais atrás para a Nath Fernandes, passou de passagem por dois, entrou na grandeira, batido! GOLASSO! GOLASSO! Diego Costa! GOLASSO! Na jogadaça do Nath Fernandes! Puta que pariu, que golaço, mano! Que jogada fez o Nath Fernandes! Passou por dois jogadores! Entrou na grandeira, cruzou! Diego Costa estava lá! Para desear e balançar as redes! GOLASSO! 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 Que time foda, Nath Fernandes! Que time foda, Nath Fernandes! Impressionante a jogada do Nath! E a presença, hein? O faro de artilheiro não falha nunca! Diego Costa! Mais um dele! O primeiro diante da massa atleticana, Nath Fernandes! E a gente ainda falou, hein, Caio? Que hoje era noite pra esse cara bater a bola no fundo da rede, hein, mano! GOLASSO! 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 Os jogadores do Ceará cruzou com perfeição e aí ele precisa só de um toque na bola! Não precisa de mais que isso! Ele precisa de um toque pra balançar as redes e fazer o que ele melhor sabe fazer na vida, que é fazer gol, que é balançar as redes! Ele conhece a bola, né, Caio? Oi? Ele conhece a bola! Ele conhece a bola! Ele conhece os caminhos da grande área! Belíssimo gol do Diego Costa! Terceiro dele no Campeonato Brasileiro! 3 a 0 pro Galo! Grande vitória aqui no Mineirão! Merecia já esse terceiro gol atlético também!